A gente vai agora para um lugar chamado Sítio Angélica, que lá tem uma comunidade das mulheres angelicais, que é um trabalho. Mulheres angelicais? Elas ficam rezando, né? Não, você vai ver o que é. Vocês vão ver o que é. A Associação Renascente Sítio Angélica começou em 2003, a partir da necessidade do povo de se organizar. Em 2005 ela foi oficializada. Em 2003, 2005, existia um alto índice de desnutrição dentro da comunidade. E nós vimos a necessidade de buscar um parceiro. E aí, quando entra a pastoral da criança, a gente viu que existiu uma desnutrição muito grande. 75% das crianças daqui eram desnutridas. 75%? Cada 10 crianças, 7 pelo menos? Era desnutrida. A ave maria morreu, menino, rapaz, para trás, aqui de fome, tudo lutidinho. E a pastoral de contrapartida traz o primeiro projeto de caprinocultura, a princípio, para a questão do leite. Então, junto com a pastoral, a associação de vocês trouxe... Isso. Quantas cabras? 10 cabras. E para onde iam essas cabras? E aí, no coletivo, que tudo aqui tem esse princípio, a gente vê quem é a mãe que tem mais filhos, menores de 6 anos, que tem idosos em casa, que tinha deficiente, como tinha aqui no caso. E a partir desse olhar, são vocês que vão receber as 10 cabras. Cada uma recebia uma cabra, cada uma mãe. Uma cabra. Uma cabra, com o compromisso de fazer um repasse. Peguei um, aí depois fomos repassando, aí a cabra deu que uma cabritinha, aí fomos repassando para as outras. Dessas 10 cabras, viraram quantas? Hoje já são mais de 200 cabras dentro da comunidade. Então, hoje toda mãe que precisa aqui tem uma cabrinha? Todas as mães. Então, você chegar numa casa aqui, na comunidade Angélica, que pertence à Associação Renasceda e Cita Angélica, que pertence à pastoral da criança daqui, tem uma cabra em casa. Só quem não quis, mas quem quis, todo mundo tem sua cabrinha no terreiro. Você tem quantos filhos? Cinco. Todos eles criados na base do leite de cabra? Não, numa cabra mensa foi dois. Só que esses mais novos que foram criados no leite de cabra, foram criados muito melhores do que os outros mais velhos. Vingaram mais? Foi. Não foram para os meninos que assadiram, não adoeciam muito, os meninos foram aumentando. Aí, os meninos foram pegando peso, não sabe? Porque o leite de cabra é muito forte, e é bom o leite de cabra. E a desnutrição dos meninos? Hoje nós não temos mais. Não, confessa. Não temos. De 75%? Tu quer me dizer que 10 anos tomando leite de cabra? Não temos mais, porque aí, não é só as cabras. Tudo isso aí vai se integrando com outros projetos. Porque a primeira conquista é a letrificação, porque aqui não tinha nada. A segunda conquista foi as cabras. Depois nós brigamos pela qualidade da água. Aí vem o projeto com as cisternas de placa através da asa. Depois a cisterna calçadão também, que é para a produção. Aí é questão do alimento, garantia da soberania alimentar através dos quintais produtivos. Nós temos famílias que têm o projeto de vaca. Nós temos hoje famílias que trabalham com a avicultura, que são os pintos, que a gente conseguiu os pintos também através das cáritas na diocese pesqueira. E aí é um conjunto de coisas que fazem com que as famílias comecem a melhorar de vida. Depois que vieram as cabras, abriu suas porteiras? A ave maria, abriu a porteira, veio aí e veio. O patas era muito ruim, a gente não sabia de nada. De nada não sabia. O patas bebeu água de barreiro. Água velha que os bichos lamiavam dentro, o hino estava dentro, e a gente ia beber aquela água suja. E agora nós temos qualidade para a gente, para alguém para nós beber. Há 10 anos, as mulheres dependiam muito das questões do homem. Tem que trabalhar, trazer para casa as coisas, né? E depois que foi trazido esse projeto para cá, muitas se interessam a desenvolver os seus próprios rendimentos aqui. Quem faz a gestão de tudo aqui, de todos os projetos, não só o projeto de Capno Cultura, são essas mulheres. Dentro da associação são 64 associadas, só tem 4 homens. Então quem faz realmente tudo acontecer aqui dentro são essas mulheres angelicais construindo cidadania. Agora nós estamos tentando juntar o crédito fundiário, fazer a compra de uma terra. Então a ideia é juntar um monte de caba para uma criação comunitária, digamos assim? Além dessa criação comunitária, nós vamos fazer um assentamento com 12 mulheres desse grupo. Elas vão continuar no projeto, porque lá ela vai ter a facilidade, porque a terra vai ser maior, de aumentar o rebanho e também de estar repassando. Para outras mulheres? Para outras mulheres. Daqui a 5 anos, quantas cabras você acha que vai ter por aqui? Acho que não dá para imaginar quantas cabras. Eu imagino de verdade essas famílias realmente com autonomia financeira. Que essas mulheres não dependam de um bolso da família, que elas realmente tenham autonomia financeira. De verdade. E aí com essa autonomia é muita dignidade. Então por enquanto hoje é o leite para as crianças não serem mais desnutridas. Daqui em diante vai começar a ser dinheiro para conquistar a independência. A independência financeira, porque a gente precisa muito disso.